Beleza Aquela outra bomba é fraca, mano? Deve ser, né? Beleza Não sai dessa porra agora Tranquilo Não é Jacombi aqui esse pá, hein, mano? Também que os combos estão todos já sendo produzidos, velho Gatinho, é o seguinte Vamos me deserradiar, obrigado, tamo junto Ah, eu vou precisar pegar a esmeralda pra poder comprar Comprar os negócios de flux Flux, flux aqui Beleza Aqui eu vou fazer assim, ó Cês acham que a gente deveria explodir como é isso aí, velho? Parando pra analisar Fala pra nós Por baixo? Dentro? Deixa eu ver aqui um negócio, mano Deixa eu fazer um negócio aqui Que cês, cristal Eu botei aqui Eu peguei mais Essas pedrinhas, tá ligado? Ah, mas eu acho que não vai dar não, mano Porque tá bloqueado, tá ligado? Agora, parando pra analisar, mano Eu tô achando que O Arauto se mudou pra algum outro lugar E a gente não sabe onde é ainda A gente, mano, tem que achar, mano Muito suspeito a fábrica dele ter mudado ali, não? Cês não acham? Bastante, na real Bastante suspeito Bota suspeito nisso, velho Na lua Cara, eu não acho que tá na lua, não, mano Eu não acho que tá na lua, não, velho É aquilo que eu falei, mano O Arauto, ele vai precisar agora ser mais passivo, talvez Nada a ver Ou não? O que que cês acham? Eu acredito que sim, mano Porque ele precisa de gente do lado dele, tá ligado? Ele precisa de gente do lado dele Ele lutou com a Bia Ele tá um pouco fraco A fábrica dele O que é engraçado É que a fábrica dele foi pro caralho Eu não sei se tem alguma correlação com o prefeito Entendeu? Aquela lock era meme, pô Já sabia que aquilo era brincadeira Mano, aquilo ali Um setup ali Nada a ver, mano Cês acham que ia ter alguma coisa a ver com 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 Lore, velho Aquilo ali, velho Do nada, porra De um setup, mano Não lembro se sete já daria Ou então, o all-all disse que não foi ele, né? Caralho, foi tudo? Só que aqui não tava nem Dá pra colocar mais terra aqui também Mais terra aqui e tal Mas é porque a gente tá pegando de netherita Dá pra fazer de diamante também Mano, só pra vocês terem ideia Nessa brincadeira aqui É que eu não tô nem carregando a chunk aqui, né? Mas Se eu Vou ver aqui, mano Vamos ver quantas netherita dá pra eu fazer upgrade já Então, dá pra fazer de dima Isso é bom pra ter mais uns recursos Eu não preciso ter tantos Porque ali cês vão ver que vai subindo Daqui a pouco eu vou ficar com duzentos mil, pô Então, mano Olha isso Vinte e nove barras Que deu já E eu nem fiquei Ai, cara É foda Aí, ó Entendeu, pô? Eu vou fazer o upgrade de netherita, pô Se pá Tá ligado? Vou farmar pra deixar o upgrade de netherita Era o upgrade de netherita que eu tinha que fazer Pra aumentar a quantidade Pra poder aqui, em vez de vir vinte mil Sei lá quanto Cem mil Sei lá quanto que dá pra ser Ou é o empilhador que eu tenho que fazer o upgrade? É que se eu tirar uma empilhadora aqui Eu não consigo, mano Tem muito item que tem Nossa Eu teria que refazer outra mochila e botar outro Eu teria que refazer a mochila, na real Eu tenho que fazer uma outra mochila Pra poder fazer isso Senão vai dar mó trampo Tá ligado? Mas aí, como agora eu tenho netherita o suficiente Isso não é problema Na realidade, eu tô pensando até em botar um pouco de diamante, mano Eu vou precisar de diamante também Não? Outra coisa também Aquela abelha ali, mano Ela tá só existindo, né? Acho que eu vou levar ela lá pra Parece que lá no outro tá carregando Tá ligado? Eu tô pensando em botar lá no No outro negócio, mano Mas é que lá não vai cair Lá ela vai encher o Quanto a Bagi tá Fazendo a bomba pra gente ir lá explodir Falou isso umas cinco vezes e não levou ainda É verdade É porque eu tô com a séria sensação que aqui tá carregando, mano Esse lugar tá carregando Por isso que eu tô lotado de recursos, mano Ou eu tô ficando louco Olha isso, mano 272 mil, velho Como é que eu elimino isso, mano? L1 não tem abelha, pô Não Posso botar ela aqui, mano Mano, a L1 tá Mano, a L1 tá lotada, galera Vocês não tão entendendo Mano, isso vai ser bizarro isso aqui, mano Vou ter que fazer uma outra mochila e passar Eu vou fazer a mochila nível máximo E aí quando eu fizer eu passo tudo É que meu sistema tá com... Não é que tá todo lotado, mano É que os HD tá lotado, tá ligado? Nossa senhora Eu já tô com muito Só pra você ter ideia Lá na área 29 eu tô com quantos mil totens, mano? Nem sei quantos totens eu tô 4.500 Se isso acumulasse tudo em um só Era bom, mano É que aqui na mão eu tenho umas mil Mil, dois mil Três mil Quase quatro mil totens É mesmo, se eu colocar um empilhador novo No lugar de um tanque de fluidos Eu não perco o meu XP, né? Tipo, alimentador avançado Eu tiro e coloco um novo Ou não É porque só dá três, pô Não dá, pô Na realidade não dá Eu consigo dropar no chão também Por exemplo É porque, galera Pra eu fazer um empilhador de nederita Eu preciso de blocos de nederita E pra ter oito blocos de nederita Eu tenho que ter... Sessenta e quatro Ah não, não é oito, né? É nove Então são setenta e dois Eu preciso ter setenta e duas nederita Eu não consigo nem fazer um Porque tava fazendo a barra ainda Entendeu? Vou fazer agora uma queija Como é que eu não tenho madeira, velho? Alô, meu bom Consegue me ouvir? Consigo, consigo Tô te ouvindo Estou com quatro bombas nucleares em minha posse Boa, boa Eu tenho mais uma aqui Então é nóis Tô chegando na fábrica já Tô indo lá pro bar do Bira Nossa Vou precisar pegar isso pra depois trazer a abelha Vou fazer o seguinte aqui Eu tenho alguma caixa vazia aqui de abelha? Não, não tenho Daria pra eu botar uma aqui se eu quisesse Mas eu posso tirar uma abelha de carvão na real De carvão não É que todas dão um axe, né? Eu posso tirar uma de carvão mesmo Uma do Bira Cadê? Tô aqui Você já viu? Você vai lá em cima? Ah, você tá lá em cima Lá em cima Será que não dá pra ouvir? Essa árvore aqui, mano Até agora nada, né? Mano Eu tô pra dizer que esse asfalto foi a coisa mais criminosa E o pior é quem teve que mudar esse asfalto inteiro aqui, mano Onde você tá? Alô, alô, alô Mano Só dá pra ver a ponta da árvore Alô, 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 alô Eita Opa Foi mal, demora Eu tinha ido muito longe Tá? Pera aí Se liga Vou pegar as bombas Ó, eu acho que a daqui de cima A gente pode colocar Ooooo E tem um controlinho Aí que eu não sei se você vai querer acender no modo... Tá ligado? Então Ó, essa aqui dá pra gente acender e pular daqui de cima Não vai pegar nem nós É Pode ser Você quer acender no controle ou quer só pular? Não No controle eu quero acender lá embaixo Beleza, beleza, beleza Tá Mas tem um lance Pera aí Fazer uma saída rápida pra mim Vou botar um pouquinho mais pra baixo, sabe? Pera aqui Ô, Gab Será que eu boto no bloco rente Onde não quebra Onde eu não consigo mais quebrar? Pode ser um acima, não? Pra ver se quebra embaixo Será que quebra embaixo? É uma boa tentativa Pera aí Aí eu vou cavar, ó Eu vou cavar uma linha reta Que sai pela lateral E vou pular pela lateral daqui, tá? Tá Você quer descer junto? Quer descer junto? Não, não Pode ser, pode ser Eu acho que não vai dar pra fazer desse jeito não Caralho Que loucura Calma aí Vai, vai sim Vai sim Ó, aqui não quebra mais Aí eu vou A gente cava um pneu de saída E pula E sai correndo Deixa eu ver pra que lado que a gente tá saindo, tá? Nossa Ah, porque Pô, lá embaixo não vai pegar em nós Só pra garantir aqui o Impossível Beleza Nossa, minha wheystone Consegue voar? Consegui, consegui Você quer lá pegar? Pô, eu queria minha wheystone Cuidado de... Mas é só subir lá e pegar também É verdade, né? Eu achando o motrão Tá cheio de bicho aqui em cima Eba Gostei, gostei Tá, tudo certo? Tudo certo Tô dando teu pé aí já Opa, obrigada Peraí que meu... Aí Tá, vamos lá Coloquei Não, não O que? Não dá pra botar bloco? Dá, pô Calma Ah, deve ter que colocar um acima Peraí É, um acima, pô Tenta colocar uma aí Ué Vai, vai Entra Então Ô, ô, ô Ô, é fodeu então Não dá pra colocar Deixa eu fazer um outro teste Peraí Não, a TNT vai Mas e se eu ia tentar acender a TNT Tipo E se eu ia tentar colocar rápido? Não dá pra colocar Ela nem vai Tipo Por nem meio segundo Quer tentar usar o estilingue? Porra Aí E se padar, hein Deixa eu ver o que O estilingue Calma aí Que o estilingue Tá tirando Tudo menos Tá, calma 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 Você que botou o wheystone aí Essa wheystone Foi eu não? Não, foi Pronto Eu não acredito Que isso funcionou Caralho Que isso, mano? Em teoria Isso aqui não é mais ninguém, né? Vamos quebrar essa construção E construir um parque aqui, mano Caralho Caralho Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo Mano Que doideira Eu tô aqui na montanha aqui Foi... Calma aí Voltei, voltei Tô te vendo Tô indo na sua direção Caralho, véi Que doideira Que doideira Agora eu vou ter que te mostrar Minha mais linda criação Teleporta de volta no Bar do Bira Vamos lá Ixi Não dá aqui Não, não Vai ter que ir mais pra cá Ah, eu acho que tava só lagado Não, não Eu não consegui, não Não dá mesmo Tá certo Mais pra trás aqui Pra... Mano Parando pra... Parando pra analisar, véi Pensando agora Olhando bem O Araldo tá pouco se fodendo Pra isso, não Porque ele não tá mais ali Então não tem nada a ver com ele Tá ligado Tô aqui no Bar do Bira É porque tipo assim Não, mano Ele não tá mais ali Ele, filho da puta Não tá mais ali Ele se mudou Agora eu vou te levar Na minha outra artimanha Chega aí Beleza Que foi O que provavelmente fez o Araldo Fazer isso aí Fazer as coisas Desse jeito Era aqui embaixo Calma aí Deixa eu ver se eu encontro A minha entradinha Aqui deve dar pra ir Deixa eu ver Ah, dá pra vir Era pra cá Mano Aba... Tô tentando lembrar Por onde era Calma aí Puta, não era aqui não Deixa eu abrir meu mapa Deixa eu me lembrar Por onde eu entrado Isso aqui foi Ela que acabou Não é possível Ah tá Mais pra cá Vem Vamos, vamos Deixa eu ver Mais ou menos Por aqui Deve ter... Aqui Beleza E aí Calma, é aqui pra baixo mesmo? Só descer Aham Aí Isso Essa água não era pra tá aí Pronto Ah não, tá Só continuar descendo aqui Calma, descendo aqui Tá Então O gnomeu passou aqui ontem Aham O araldo ficou puto Aquela lava ali, ó Foi ele que jogou Pô, araldo? Pô, araldo? Aham Mas eu dei uma cavucada Até o centro da fábrica Que é mais ou menos Por aqui Aqui assim E preparei Esse lugarzinho Pra receber uma nuque Aí essa se quiser Botar no controle Aí, ó Mas Mas Tá, calma aí Como é que vincula? Como é que faz funcionar? É, acho que é É Só a mão direita nela Na bomba Tá Ok Vamos Deixa eu ver se dá pra eu colocar ela Vai ganhar o arremesso pra mim? Calma aí que eu vou tá Eu vou tá Deixa eu pegar, ó Deixa eu pegar um outro string aqui É porque senão vai Esse tá tacando três negócios Ah, não vou conseguir vindo aqui Não, vou sim Vou sim Dá pra colocar o astone aqui Calma aí Deixa eu pegar, ó Onde que eu tenho outro string aqui? Esse string vai ficar tacando três bagulho Eu não tinha outro string? Não, pô Eu não tinha outro string Sling shot É porque esse vai ficar tacando três, pô Tenta ver se você vai conseguir Também É que esse que eu tô Tá encantado Taca três bagulho Fica tacando três bolas Vamos ver Faz o teste Como é que eu boto a nuke na... Então, ele vai vincular literalmente, pô Você vai ver que ele fica na direitinha Hum, tá Entendeu? Hum Ah, eu aperto com o direito Com o controle? É, é Foi? Ok Agora tem que sair de perto Tá Aqui dá pra usar TP É ir no... Quer ter pelo piloto pra teleportar no bar do B, né? Pode ser Tem um monte da explosão, né? Ah, vamos chegar Mas... Ah, a gente vai ter que ir pertinho pra ver É verdade É, que eu não sei onde que essa porra vai explodir Nem o que, né? Mais Beleza Meus amores Vocês que estão presenciando todo esse momento Para todo e todo sempre Usem a hashtag do Arcanes Compartilhem no Twitter Não sei, não me recordo agora Boa pergunta Boa Eu apertei Você apertou a esquerda ou a direita? Salve, Gabi Apertei os dois Nossa O que? Estourou Eu não tô vendo nada Não foi muito embaixo? Tá tremendo todo o chão Não, o chão tá tremendo pra capete pra mim Não tá tremendo pra você não? Não, não Mas será que não pegou em nada? Tremendo insanamente pra mim Será que é porque não chegou a pegar nada? Cadê? Vamos lá embaixo A gente vai ali embaixo ver agora Que isso? Agora eu quero muito ver isso aí Onde que era mesmo? Era pra cá, né? É, mas pra cá Peraí, deixa eu encontrar Ah, porque a gente tava muito alto É não, exato Mas eu A gente tava muito alto A base tremeu toda pra mim Eu acho que dá pra cavar daqui Deixa eu ver Tá, vira um pouquinho Cê, caralho Caralho, tô achando que era pra ter pego aqui Ah não, tá meio longe É, mais pra baixo aqui? É, né? É, descendo Descendo muito aqui Linha reta Oxi Tô te falando Não, calma lá Não, explodiu sim, pô Aqui Eita Eita Caralho Mano Será que dava... Ah, tá É que eu acho que segurou, velho Entendeu Será, velho Não, olha o tamanho Olha o teu mapa aí Nossa Tá Ok Um buraco meio Bom Que isso, velho Será que não explode a área protegida, galera? O que quer que tenha aqui, Gabi? O Arnaldo se certificou de ficar bem seguro Então Então, provavelmente sim Sabe o que que eu também acho que aconteceu? Que é um ponto bem importante? Eu acredito que ele tenha se mudado agora pra um lugar Que ele não quer que a gente saiba Por conta da gente tá fazendo esse tipo de ataque, tá ligado? Pra poder sugar energia o máximo possível Provavelmente algum outro lugar que a gente não saiba Que tenha bastante manifestação de Arcânia, tá ligado? Mas... Aí que tá Pra ele ter sugado É... Pra ele ter conseguido transportar a fábrica desse jeito, nessa velocidade Ele deve ter gasto muita Arcânia Sim, mas ele já tava um pouco fraco também, não? Não sei Mas... Ali, ó Tem um negócio ali, ó Uma passagem com uma lâmpada Eu tô louco Ah, eu... Eu fui ali Eu não consegui atravessar ontem Será que hoje a gente consegue? Porque ontem tinha o domo Também É, mas tem esse... Esse... Aí, ó É, não Isso aqui eu vi ontem Tá Calma aí Dá pra usar o estilingue aqui Estilingue, não A linguinha Deixa eu ver Pô, é a gente que fez isso aqui? Tá, tem nada aqui Deixa eu ver pra cá Tinha uma passagem aqui, na real, ó É reta aí, ó É reta aí É, era aqui que eu tinha vindo ontem E aí tem a passagem pela água E aqui acho que sobe Era pra cá que ficava o domo, inclusive Eu não tinha conseguido subir por causa do domo, mas... É, mas não tem nada Não tem como, é Não tem como quebrar Mas... Alguém tinha me dito que quem abriu essa passagem foi o Chininho ou algo assim Pra invadir a fábrica uma vez Ah, tinha uma Tinha uma do guaxinim, mas era pela esquerda lá Não me lembro Eu lembro mais ou menos onde era, na real Mas não era essa aqui, não Mano Mas eu tô com a impressão Assim, baseado que ele tirou todos aqueles geradores de energia dos arredores da fábrica Que ele fez tudo aquilo lá Sim Não deve ter mais nada da fábrica aqui, né? Então, eu acredito que não Por conta do que a gente tava fazendo, pô Eu acredito que ele tenha botado isso aí pra ser uma distração E na realidade ele tá em outro lugar, tá ligado? Tipo, você pode ver que não tem nada, pô Literalmente o... Lembra muito aquele cubo de negócio do Phelps do 61, tá ligado? Uhum Mas Isso me faz crer parcialmente que eu não tava tão errada Ele realmente tava extraindo a arcânia do solo E eu querer separar a fábrica do solo ia separar ele da arcânia Então ele só moveu tudo e foi embora Não sei É, possivelmente, pô É exatamente isso Exatamente isso É isso que eu tô tentando pensar agora Ele deve estar em algum lugar muito... Então, ele tinha uma fábrica na lua, né? Nossa Eu explodi aquela fábrica O quão difícil é fazer foguete? Uhum Não tanto Não tanto, mas Tem que ter um... Um equipamento pra respirar lá fora Em teoria, tipo assim Você até consegue um pouco Mas, é... Você vai ficar... Ficando parecendo que tá congelando, tá ligado? Nossa, acabei de ver como é que faz isso aqui Tá Meu Deus Tá, é... Você falou que parece que tá congelando uma poção de resistência a gelo Resolveria isso? Não Tipo assim, você consegue ir sem roupa lá Você sobreviveria? Sobreviveria Ah... Tchau, tchau.